Fala galera, Ziegfeld na área hoje, trazendo pra vocês o 3x3, meus parceiros Grimo Joe e Drown. Fala aí, Fanto Assassin. É isso aí. Galera, o negócio tá muito top, a gente já tá jogando aqui já faz um tempo, né? Então, vocês vão ver mais ou menos como é que acontece e como que a gente tá jogando junto aí. Acabamos de lutar, vamos ver. Ah não, não é um time que a gente conhece, mas acabamos de lutar contra o Omega Prime. Mano, foi uma luta muito boa, pena que eu não gravei, mas vamos lá. Bora time, vamos lá, vamos lá. Drown, bufei. Vamos ver. Eles estão recuando, estão recuando. Vamos pegar esses bichos lá dentro da casa deles então. Tô aqui, tô aqui. Vai, vai, vai. Boa, já foi um aqui. Guarda o Missile Bolt pra quem sobrar. Aí o último, morreu. Ih, então vai ficar. Olha aí, começa o vídeo com os caras FK. Aí pronto. Vai pegar o buff. Não, mata aí, já mata. Ah, já acaba com essa aqui. Ah não, aí, agora estão. Não, 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 galera. Não, não. Eita, aí ferrou. Cuidado, corre um, corre, corre, corre que eu vou morrer. Corre, corre o... Ah não, dá pra vocês matarem. Mata, mata, mata. Corre o caralho, mano. Vai, 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 vai. Ih, um caiu, ou não? Tá morto. Eu vou pegar o buff. Quero ficar no buff aí, é só os de que nascer. Tô aqui, pode vir, pode ir. Fica aí desse lado aí. Pegou, pegou o buff. Aqui, ó, tô lutando com os caras aqui, mano. Toma. Pega, esses caras tão FK, mano. Ih, já era, já. Vou buffar e toma. Morreu. Prepara os missile bolts aí, 10 segundos, ó. Tem não, 10 segundos, meu. Não, mas vai dar tempo certinho. Vamos tacar só o missile bolt pra finalizar, hein. Quando eles levantarem, vai, vai. Agora, vai, um, dois, três, taca, taca junto, taca junto. Vai, vai, vai. Errou, foi tudo. Passou, foi direto. Passou, foi direto, mano. Aqui, ó, mata a mina aqui, ó. Ah, pensei que a gente ia finalizar junto com o bagulho. Imagina que louco. Vamos lá, galera. Vocês estão vendo aqui, ó. A gente tá fazendo pontos, né? Vai subindo de liga. Então é bem legal o 3x3, né? Monta uma APT no começo do 3x3. Você tem que jogar com a galera aleatoriamente, né? Aí depois, tá vendo? Parece a liga certinha ali. A gente dá uma boa aqui. Já marca pra aí, ó. E aí tem várias classificações, as paradinhas, ó. Dá pra ver quem tá já ouro, né? Ouro, um. Então, eu tô prata, dois, né? Então, conforme você vai subindo, você vai, né, diminuindo ali. Pra tá um, depois ouro. De novo, aquele time lá. Agora vamos pegar um time bonzinho, hein, galera? Vamos lá, hein? Buffet já. Porque os caras ali vão chegar colando, então... Eles tem meteoro, hein, galera. Não esquecer. Só não fica junto. Vai, 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 vai. A mina morrendo. Mata a mina, mata a mina. Deixa a mina voltar, não. Ah, mano. Me sonou antes. Grimo Joe, Grimo Joe, corre. Corre, Grimo Joe. Corre, Grimo Joe. Pra você não morrer. Não, não, não. Corre, corre. Ui, esquivou. Meu Deus, você esquivou. Corre, corre, moleque. Corre que eu vou nascer. Nasci. Nasci, nasci. Vamos, vamos, draw. Vamos, draw. Vamos, que eles tão... Tão com pouco HP lá. Pegou bastante isso daqui, ó. Mano, isso tem healer, velho. Tem healer, tem healer. Não tem, não. Vai, vai, vai. Caramba, eu tô no stun. Se sair meu stun... Matei. Errei o golpe na mina, mas, mano... Vai, mata essa mina que é o I-Pout. Mata a mina que é o I-Pout. Vamo, 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 vamo. Mata a mina que é o I-Pout. I-Pout. Não tem skill, não tem skill. Não tem skill. Corre, corre, corre. Corre, geral. Corre, geral. Pega o buff, pega o buff, pega o buff. Peguei, peguei. HPzão. Volta, volta. Recua tudo até curar. Pode ir. Corou, corre. Pode ir. Bora, bora. Ah, mano. Mas é a Spell Singer. Meu Deus. Ai. Ai, derrubei. Achei o deus. Corre, corre, corre. Corre, caramba. Mano, eu derrubei. Caraca. Ai, Grimundiou. Corre, Grimundiou. Caratão de meteoro aí, é foda. Corre, Grimundiou. Não dá pra matar uma. Ah, mano. Não deu, velho. Achei que dava. Vacilo, meu. A mina quase morreu, velho. Spell Singer é chato, mano. Então, vamos, vamos, vamos pra cima, pra cima. Ignora quem tá... Ó, aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Ixi, já morreu. Foi o Grimundiou, já matou. Aqui, ó, aqui, ó. Hoje não. Ah, não acredito que eu errei. Eu parlen, mano. É o parlen. É aí, ó. É o Mega Prime, mano. Vai, 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 vai. Bate, bate, bate. Corre, Grimundiou. Corre, corre. Corre, galera. Não é paute. Corre, Grimundiou. Não é paute. Vai, Drone. É você. Corre, moleque. Pega o bônus e corre. Caralho, o bônus tá do outro lado, galera. Não, Drone. Corre, corre. Aí, corre, corre, corre. Vai, Grimundiou pra cima. Bora, bora. Pegou, então. Eita, boa, galera. Caralho. Ah, mano. Como é que eu pego o stun bem na hora que eu vou matar esse cara, velho? Matei o parlen. Matou a mina. Aqui, aqui a mina. Vai, vai que ela tá no stun. Vai que eu derrubei, vai que eu derrubei, vai que eu derrubei. Galo. Ah, é o Megaprime, parlen. Segura essa. Ganharam na primeira, a gente revidou na segunda. É isso aí. Uh, fui pra prata 1 em cima do 6. Topzera. Boa, time. Linda, linda, ó. Caraca, esse 3x3 é muito da hora, mano. Vai, vai, vai. Galera, como vocês estão vendo, além de ser muito emocionante, a gente vai subindo de liga. Dá pra comprar itens também aqui no Comerciante de Moedas, estão vendo que eu tô juntando moedas, né? Olha aí. Bastante coisinha aqui pra comprar. E também, nós temos as premiações que eu vou mostrar no final, tá? Vamos mais uma. A premiação não, né? A moeda bônus. Eita, dois ouro lá. Eita, essa PT é forte, Zigg. Essa PT é bem top, mano. Essa PT é dos grandes, vamos ver, vamos ver. Vamos, bufei. Bora. Vou usar o escudo já. Os caras estão juntos. Já peguei, já peguei, já peguei. Já era, já era, já era. Cairo, peguei no instante junto. Mano, vai, 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 não, não, que os caras são grandes. Vai, putz, morri. Me deu muito dano, tomei muito. Tá dando um, vamos ver melhor. Mano, morreu um deles só? Não, morreu nenhum. Corre, Drone. Tô vivo, volta pra base, volta pra base que eu te tento. Morri, eu morri. Estou sozinho. Eles são fortes, estão fortes, estão fortes. Esses aí são fortes. Que clã que é? Sei não, me esqueci. Estava vendo aí. Ah, meu Deus, vou morrer. Nossa senhora. Fui pt-cr, mano. Fui pt-cr, o que é isso? Mano, eles tem o que, ó? Tá dando um GG-PR, mano. Aí, GG, mano. Nossa. Calma, calma, volta, volta. Vamos, Joe. Morre, não. Mata essa mina aqui, ó. Meu Deus, tá aqui totalmente errado, mano. Ah, não. Aí, ferrou. Eles foram pegar o buff. Drone, stun na mina, stun na mina. Caralho, irmão. Como assim? Aí, não, mano. Olha isso. Os caras não tem delay lá, não, é, velho? Os caras não tem delay lá, não, mano. Tem delay, não. Lutar com o American. Mano, a gente vai ter que dar um wipeout, vai. Vamos tentar um wipeout, calma. Eles estão com o Healy. Aquele cara ali é B-Shop, mano? Nossa. É, é B-Shop. Ah, é por isso, mano. Já curou tudo. Galera, é agora. É agora. Vai. Estunei os três. Vai, 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 vai. Vai. Mata. 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 Não, mano. Do céu, velho. O cara rilha. Ah, não, mano. Só botou com o nosso cara, mano. Quase tá certo. Mano, o HP dele chegou aqui, mano. Ele se curou, já era, mano. Caraca. E grita azia. Só os cash aí. Só os cash. Quase tá certo, quase tá certo, galera. Quase. A gente ia dar um wipeout nos caras agora, mas não tem problema, não. Vamos. Galera, mais uma. Ó, detalhe. Todo dia que abrir, ele tá abrindo do quê? De três em três dias? É, eu acho que... Não. É. Dez em dois, sei lá. Eu acho que é segunda, quarta e sábado. Ou segunda, quarta e sábado. Aqui, ó. Campo Honorário 3x3, tá? Mano, quando abrir, galera, tem uma hora. Abriu onze horas da noite até a meia-noite. Que vocês têm que estar jogando ali, ó. Tá, tá, tá. Mano, pra ganhar todos os pontos, galera. Tá muito top isso daqui. Vamos lá. Nossa! Morri no meteoro. Corre, corre, Grimo John, corre. Corre, Grimo John, corre, corre, corre. Corre, Grimo. Não, 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 não. Ai. Não, não morre, não. Cheguei, cheguei, cheguei. Peguei os caras. Mano, mata. Toma, filho, toma. Mata, mata o cara. Mata o Parlin. Parlin de novo, Parlin está ferrado. Vai sair daqui, não. Mata o Parlin aqui, ó. Caraca. Ele saiu, mano. Eu acredito que eu fui matando o Grimo de eu, cara. Caralho. Assassinão, hein, mano. Você é louco. Eu vou pegar o Parlin aqui, ó, vacilando. Toma, Parlin. Ó o Parlin morto, Parlin morto. Ó, Parlin. Não dava sozinho. Cinco segundos pra aparecer o buff, galera. Mano, peguei. Peguei o buff. Tamos garantidos já. Opa. Bata aí, bata aí. Derrubou, derrubou. Toma. Boa, boa, galera. Batei na pancada normal. Vamos aqui, ó. Junta de mim. Cola em mim, cola em mim. Cola em mim, cola em mim. Bufei. Aí. Vamos pra cima, pra cima. Pra cima que eles estão com a menos. Já chega batendo. Não, nasceu, mas a mena já nasceu morta, já, mano. Nossa. Vai, vai, vai. O Parlin. O Parlin tá dead. Nossa, o que foi isso? Corre, corre, corre. Ai, tomei. Foi tudo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, não mata, não. Deixa, deixa. Deixa, senão é o Ipout. Pega o buff. Pega o buff. Pega o buff. Ou não pega, não. Pode vir. Volta normal. Volta. Vamos, Drone. Vamos, Drone. Eu vou pegar o Parlin. O Parlin tá dead. O Parlin tá dead. O Parlin tá dead. Olha, mano. Me stunou. Toma. Ah, Parlin. Morreu, morreu. Morreu. Vai, mina. Toma. Caraca, a mina tankou, meu. Missile Bolt. Pega, pega o cara. Pega o cara. Pega o Dug. Pega o Dug. Vai que eu vou dar slow nele agora. Ai, moleque. Morreu, morreu. Matei. Morreu, morreu. Pois, ó. Ainda tem, mano. Tem um ainda. Vou morrer? Ah, mano. Sai, Parlin. Sai, Parlin. Não morre, não, Parlin. Grimo Joe, doido. Corre, corre, corre. Pega o buff, Grimo Joe. Pega o buff. Grimo Joe, doido. Grimo Joe, doido. O buff. 10 segundos pro buff. Bota só um, mano, pra nós. Bota só um, pra nós. Não morre, não, Grimo Joe. Mano, 10 segundos pro buff. Eu vou pegar, mano. Eita, quem morreu? Ah, o buff foi gerado embaixo. Ganhou, mano. Boa, matei, velho. Boa, eu ia pegar. Booth, ganhamos ainda. Nice. Peguei o buff de novo. Pau. Quem foi que matou? Foi eu que matei no ar. Eu caí, mano. Olha lá. Eu caí no bagulho final. Peguei o ouro, hein. Pegou ouro, moleque. Ah, não. Eu quero pegar ouro hoje ainda, galera. Vamos lá. Enquanto eu não pegar ouro, eu não saio daqui. Virei ouro também. Boa. Mas todo mundo vira ouro. Eu não. Calma. Vou pegar meu ouro agora. Vamos. Mais uma. Carabéns. Olha os caras. Vindo ouro, mano. Cê. É. O cara tá fechado no ouro. Não. Vou pegar meu ouro agora. Quem tiver ganhado, eu pego o ouro. Vai. Parlem de novo. Parlem, overheat e mais algum. Galera, vocês... Todos os buffs que vocês comprarem antes, tipo o buff de clã, essas coisas, vocês conseguem carregar pro 3x3, tá? Então, antes de vir, vai dar aquela bufadinha de uma hora pra ficar top. Só. Vamos. Peguei. Boa. Já foi. Vai. Mata um. Vai, vai que é wipeout. Vai, wipeout. Boa. Foi fácil. Tomei o meteoro ainda, mas segurei. Pois é, rapaz. Rapaz. Vamos. Espera curar. Mas assim. GG, eu vou matar o cidadinhozinho aqui. Então, vamos. Vai, agora. Olha ele. Volta pra mim, volta pra mim. Volta pra mim, volta pra mim. Corre, corre. Espero nascer, galera. Pra brigar. Aqui, ó. Daggerzinho aqui, ó. Pau. Tá sozinhozinho. Tchau. Pei. Boa, boa. Aqui, ó. Mata o Parlem. Não, corre, corre, corre. Agora corre, agora corre. Ah, se eu tomar um missile... Tomei. Missile Bolt. Não morre, não. Só tá por um, tá por um. Ué, não virei ouro ainda? Ah, não. Epa. Uh, nosso clã. Estou a FK, Loud e Hawk. Agora o bicho vai pegar. A PT dele está perfeita. Tem tanque, healer e dano. A gente tá enrolado. Galera, agora é controlar e, mano, eu dei meteoro pra esses caras. Ó o arrependimento. Calma, deixa o Hawk vir que ele vai me puxar. Deixa o Hawk me puxar. Deixa o Hawk me puxar. Me puxou, me puxou. Pode vir. É agora. Mata, mata tudo. Vai. Vai, 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 vai. O Loud, cura não. Deixa ele curar não. Mata só o Hawk, só o Hawk. Vai o Hawk. Mata esse Hawk. Matamos dois, mano. Mata o Hawk, mata o Hawk. Mata o Hawk em GG, mano. Caraca, o Hawk morre não, mano. Mata, mata, mata. Ah, já nasceram, nasceram. Corre, corre, corre. Volta pra mim, volta pra cá, volta pra base. Nossa, mano, como assim? Esquio passou direto, velho. Volta a base. Volta, Ziggy, volta, Ziggy. Deu, volta, Ziggy. Não vou morrer não. Estunei os três e corri. Ah, mano, que zica. Se a gente tivesse matado ele, velho. Tem que pegar o bônus lá em cima. Tem que pegar o bônus. Peguei, mano. Que vacilo deles, mano. Vamos, 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 vamos. Calma, ó. Cinco, quatro segundos. Bufa, bufa, bufa primeiro. Pera aí, volta, volta. Bufa, bufa, bufa. Vem aqui em mim, em mim, em mim. Bufei. Ela me puxou. Me puxou, me puxou. Vai, vai, vai. Vai que não deu tempo de usar o bagulho. Mano, vai, vai, vai. Caramba, solta do stun. Solta do stun. Peguei. Ah, mano, não peguei. Mano, eu não sei. Caraca, velho. Vai, 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 Drão. O Stor FK, mata o Stor FK. Deu não, deu não, deu não. Corre, então volta, volta. Volta que eu vou nascer. Volta que eu vou nascer. Vai, vai, vai. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. A Hulk puxou, mata o Stor FK. Stor FK primeiro. Stor FK primeiro. Mano. Ai, toma essa. Stor FK. Ah, ele tá aqui no Hulk, mano. Ah, não. Zica, velho. Calma. Fui nele. Calma, calma, calma. Vamos correndo. Correu, correu, correu. Correu, correu. Cuidado pra ele não puxar. Cinco segundos pro buff. Reúne pra bufar ele. É agora, é agora, é agora. Ai, pega, pegou o HP, pegou o HP. Pegou o HP, Drão. Volta, pegou o HP, mano. Pegou o HP, você tá sozinho. Você vai morrer, você vai morrer. Não. Não. Mano, não, velho. Agora já era. Só esperar, espera. Espera aqui, espera aqui. Espera o Drão nascer. Dá um por um, velho. Mano, agora ou a gente dá o wipeout ou ferrou. Porque ali os caras... Mano, essa cura do lounge é a merda. Vai, vamos, vamos, vamos. Aqui, ó. Isso vai ficar. Calma, calma. Mano, vai que eu vou morrer. Caraca, vou morrer. Morri, mano. Nossa. Tomei foi tudo agora, mano. Tomei foi tudo. Mas foi boa essa daí, hein. Porra, mano. Esse bicho é foda, velho. Caramba, velho. Vai ser mais foda, hein. Mano, muito... O round já não morre, não. A gente pegou a pior PT, mano. Mas é isso aí. Cadê meu ouro? Vamos. Ainda dá tempo de eu buscar meu ouro. Tem 20 minutos ainda. É 1.500 ouro, hein. 1.500, mano. Eu desci bem no finalzinho, cara. Uma hora depois. Caramba, aí eu tô lascado aqui, mano. Eu tenho que ganhar um monte. Tem 15 minutos só, mano. Galera, é agora. Vamos pra cima. Eles pegaram o bônus. Estão com o HP cheio. A gente só precisa matar um. É a mina atrás. Não, não. Não. Não tem como eu fugir. Vamos, Grimo Joe. Não, mano. Eu tô ferrado desse jeito em 10 minutos. Vai, paut, vai, paut. Vai, paut, vai, paut. Vou morrer, vou morrer. Ai, mano. O HP do cara encheu todo. Ih, eu caí de liga, galera. Cai de liga sim. Eu caí, mano. Eu voltei por conta. Eu tinha uma pressão ali de umas três derrotas, mas eu caí agora. Vamos, vamos, vamos. Não, só volta. Só volta. O bufo é gerado lá embaixo, mata os caras, mata os caras. Volta, Grimo Joe, volta, volta. É o draw, vem, Grimo Joe. É agora, é agora, vai, galera. Vai, 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 vai. Mano, o cara vai me matar, velho. Não, 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 não. Vai, 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 mano. Vai, 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 galera. É a hora, é a hora. Aqui, ó, aqui, Grimo Joe, os caras aqui morreram. Ah, eu matei. Ah, matamos. Ah, mano, cê é louco. Voltei pro ouro, galera, voltei pro ouro. Eu não, eu fiquei no meu pratão, velho. Mas foi emocionante demais, cara. Cê é louco. Voltei pelo menos pro 1, né? Prata 1. Êêêê. Ai, caramba, cê é louco. Ganhei 190 pontos. Galera, vamos conferir o tanto de pontos que a gente ganhou. 190? Foi. Ai, que perfeito, ó. Então, o negócio aqui é o seguinte, galera. Aqui, ó, na classificação, a gente vê, né, quem tá em primeiro, ó. Não é mais o Coisa, o Rion tá aqui. Tem uns mano aí, né? Leitura, né, como funciona o campo. A gente sabe que é um lado e o outro e dois buff. E aqui, né, no comerciante, como eu tinha mostrado, tá aí as paradinhas que a gente pode comprar. Rapaz, é de seleção, ó. Aí, ó, o Drawn já comprou. E aí, galera, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ó. No total, de uma hora, a gente conseguiu 190 pontos por um dia, tá? E com um dia de batalha, já tem dois no caso, né? Vindo aqui em evento. Vindo em evento de novo. Loja de troca de medalhas. O principal, galera, que é o que todo mundo quer, é uma caixa de seleção de armadura rara e exclusiva grau S, PVP. Certo, rapaziada? É, PVP, PVP. Olha aí, em dois dias de batalha, a gente já comprou. Então, comprar, já tem a minha caixa. E o resto, como vocês podem ver aí, são muitas coisas boas. Eu, particularmente, vou comprar todos os Maffir. Todas essas páginas aqui, né, pra fazer o R. As caixas também, de material, pra fazer o R. E depois, por fim, eu acho que eu vou comprar o cristal anímico e a caixa de verniz. Porque a Areia do Esquecimento, eu não acho que minhas skills estejam erradas. Mas quem quiser aí, tem uma oportunidade de você comprar a Areia do Esquecimento e resetar as suas skills. Certo, galera? Eu já tenho essa areia ainda, galera. Eu tenho a minha guardada ainda, até hoje. Rapaz, não, né? Esse daí foi o 3x3. Jogado, comentado, sofrido e curtido, mano. Porque é muito top. Fala aí, galera. Pô, Robinho, mano. Esse 3x3 é top demais, mano. Top demais. Mas, galera, não deixem de aproveitar que é mais uma diversão que tem dentro do game. Vale super a pena. Valeu, galera. Na próxima eu pego ouro. Valeu, é nóis.